Uou, 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 uou Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Tu ama essa cultura de improvisação Barulho, seu caberão, barulho, seu caberão Uou, 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 uou Uou, 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 uou Satisfação Vinícius, não vai ser mais Eu sei o conto que a quebrada tá perdendo a paz Tipo um Vinícius Júnior que escutava Racionais Hoje em dia eu sou muita treta pra Vinícius de Moraes Ou seja, eu te mato aqui fazendo um rap Um disco de Vinícius, eu te mato nos meus crash Mas eu sei como que é, que é o papo de sujeito Tipo um crash, aqui eu coloco no peito No meu show eu não preciso, aqui tira a camisa Eu só preciso tirar o pensamento da minha brisa O conto que desliza, não é o macete Eu sei como que eu posso ter 10 balas no cadete Já começo te atacando quando eu faço frio E também te respondendo pra provar que eu sei MC Falou do Vinícius Júnior eu desenvolvo Eu sou Rodrigo, com dois minutos eu entro pra mudar o jogo Assim que começa, essa é minha prosa Pois minha mente encaixa nesse beat de forma orgulhosa Meu freestyle tu não conhece Falou de DJ, quando eu entro no beat eu incorporo o Master Flash Mano, você não tá entendendo a minha potência Vai tremer as pernas quando sente minha presença Ae Torninho e Rimas, quero pedir aí, foco na votação Quem gostou das rimas de Caiori faz muito barulho Barulho para quem gostou mais das rimas do Vinícius Vocês Vinícius e tudo que vai Solta! Agora é personagem, né Vinícius? Você vai tirar o personagem aqui do Caiori É mesmo É pra ter o que? Esses bagulhos aqui que tá pesadinho É, é um personagem É um bagulho louco É um bagulho louco Eu vi aqui um bagulho de liberdade aqui pra favela como A favela vai vencer agora Vai ser o personagem dele Não, é isso, irmão A favela vai vencer Agora a favela vai vencer Olha lá, um minhão Você é um minhão Você é um minhão, caralho Você é um minhão Agora escolhe aqui, meu A gente leva pra casa ou vai? Você ganha levo? Eu sou o quê? Você é o Bubassauro Olha aí, o Bubassauro É isso, é mesmo? É, tá não Segura aí, você ganha levo Ah, mas você ganha levo A gente ganha levo Aê! Batalha entre minhão e Bubassauro, certo? Batalha de personagem Quem que é batalha podre do quê? Sou gay Saudade do bumbapete 100% atualizado E quem votou no Bolsonaro Vai pra casa Vai! Saudade do bumbapete 100% atualizado E quem votou no Bolsonaro Vai pra casa do caralho Oh, 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 oh Batalha de caralho Ei, ei Ah, ah, ah Entro no beat você não me irrita Quando batalha você se precipita Dizeram que eu era o Bubassauro Então eu vim com o Flush Corita Só que você é só um minhão E quando eu rimo eu não te irrito Eu não sou malvado, tenho o meu legado E vou te ganhar mesmo sem ser favorito Eu não sou um malvado, sou um minhão Igual você falou, mas eu continuo MC Ninguém vai entender porra nenhuma do que eu tô falando Mas vão gostar de me ouvir Mas eu vou te matar fazendo a rima É porque eu voltei agora Pra te matar Já que é o Bubassauro Puxa a planta Vou fazer essa muda falar Você falou que vai fazer a muda falar Então fica gaga meu mano A vida é louca Porque se a muda falar na batalha É você que vai calar sua boca Respeita a levada meu mano Por isso que minha rima é orgulhosa A muda fala faço florescer E eu te derrubo de rosa em rosa Rosa em rosa, rosa em rosa Aqui é cravo B.O. em B.O. Já que seca o Bubassauro Puxa a resistência Que eu consigo ser mais que o cipó Presta atenção Eu te mato Faça rima de fato É porque eu te mato Não nem mato Nero, Vinicius Juno Cadê meu contrato? Cadê o contrato? O que? Cadê o assunto? Meu mano, tô desenvolvendo Teu bug é minhão É o teu tema E o teu freestyle é minhão É pequeno Por que tu não tá falando sobre o personagem? Nessa viagem tu não entendeu Nem é MC Nem é personagem Eu sou um Bubassauro E você te fudeu Eu não vou te fudeu Seu Bubassauro Cê não entendeu O pior mano da sua fantia Você terminar falando Você se fudeu Mas agora eu te mato Mano, faça rima De fato, agora você se ferrou Puxa o Bubassauro para inglês Não é Pokémon Última tela e igual Mas por que cê tá falando Do personagem que eu sou? Se você tem o seu próprio Não tem rima e nem tem flow Ele é um Minion Nessa batalha é mini Por que cê fez a história E não merece um próximo filme Só que eu já tenho um filme Então talvez eu não seja um merecido Mas é porque eu coloquei palavras Que ninguém entendeu Mas não foi esquecido Mas calma que eu te mostro Faça rima De verdade mano que se prepara Eu sou o Minion Se eu piso na lua Lá eu pisei fofo Agora eu piso na cara Foco na votação Do ordem de quem começou Barulhos para quem achou Que Vinicius ZN foi superior nesse round Ooooooooooo A palavra me parece mais do Cainori Ooooooooo Com vocês, Vinicius ZN vai se Eu queria ficar batendo Pode ficar agora